O Rafael é delegado da Polícia Civil e nem mesmo a profissão intimidou criminosos de roubarem a rede social dele. Quando eu tentei logar na conta, não aparecia mais, dava 100, correto, usuário não encontrado. Foi aí que veio o primeiro susto. Passou um pouquinho, alguns amigos começaram a mandar print, perguntando se eu estava vendendo alguma coisa, se eu tinha anunciado alguma coisa no meu Instagram. E aí eu tive a certeza de que eu tinha caído num golpe, minha conta tinha sido invadida. Os bandidos se passaram por ele e fizeram várias postagens, anunciando a venda de falsos produtos. Graças a Deus ninguém caiu nesse golpe, mas assim, muitas pessoas estavam acreditando, porque é a conta de um delegado. A credibilidade da profissão fez com que ele fosse a isca ideal para que os criminosos fizessem vítimas. Pessoas interessadas em comprar os produtos que na verdade não existiam. Pessoas com muitos seguidores, que realmente, às vezes até fazem venda na internet, Então assim, para eles é uma isca mesmo. Eu mesmo tenho vários projetos sociais, sempre pedia, às vezes doações pelo meu Instagram, usava o meu Instagram. Então acho que eles aproveitaram dessa situação também, uma imagem que poderia ser mais fácil de arrecadar dinheiro, conseguir lucro. Identificar quem está por trás da tela é uma das maiores dificuldades desse tipo de ocorrência. E à medida que o tempo passa, os criminosos vão criando outras estratégias e fazendo novas vítimas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, aproximadamente 100 pessoas caem golpes virtuais todos os dias. Existe uma base de golpe que eles aproveitam durante muito tempo e o que vai mudando é a conversa que eles vão jogar ali em cima da vítima. Mas a pessoa entendendo como funciona a estrutura do golpe, não importa o tipo de conversa nova que venha a surgir. Se ele está atento a essa situação, muito dificilmente ele vai cair, vai ser vítima desse tipo de golpe. Segundo o delegado, existem algumas dicas para evitar cair nesse tipo de golpe. A pessoa desconfiar, ter certeza com quem ela está tratando, não confiar apenas em fotos, em nomes. Sempre usar dois fatores de autenticação, que é uma segunda camada além da senha. E sempre que esteja vinculado também a um aplicativo autenticador e não a SMS, nem ligação telefônica. Porque a gente tem também a fraude de sim swap, que os criminosos tomam o controle da linha telefônica que passam a receber esses códigos de recuperação e nunca clicar também em links recebidos. A dificuldade é essa, você ir atrás desse rastro cibernético que a pessoa deixa, mas você não sabe quem está do outro lado.